Tá, né filho, agora eu vou mostrar como que eu dou uma lavada no brinquedo. Foca já, né? É bom o toque, mas é um beijasso aqui em São Paulo. Não aconteceu, gente. Não acontece aqui. Calará, 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 calará. Obrigado. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Essa pregação de hoje, não dá pra fazer fazer. Não dá pra fazer o seu calará. Não dá pra fazer o seu calará.